A tão aguardada estreia de John Jones no peso pesado, que tá no forno há mais de uma década, finalmente acontece em apenas oito dias. Isso, claro, se não der uma merda colossal até lá. Vocês sabem bem, racha no estacionamento de puteiro, tiro pro alto em público, dirigir bêbado e coisas tão comuns ao cidadão de bem. A luta acontece em Las Vegas, né? E Dana White costuma dizer que John Jones e Las Vegas é a pior combinação que existe. Mas, zicas à parte, o mistério de uma década vai acabar, porque todas as perguntas serão respondidas no UFC 285. Por que demorou tanto tempo? Será que a inatividade vai atrapalhar? O punch do cara converte pra adversários maiores? E o wrestling? E o queixo? Naquela casa de apostas azulzinha que patrocina o sexto round, mas que eu sou o único impedido de citar aqui no YouTube, o jogo virou completamente. Porque o francês abriu como franco favorito, mas o americano passou à frente. Hoje, o Jones tá pagando R$1,65 pra cada um investido, em caso de vitória, e o Gany tá pagando R$2,25. Confesso que tava achando essa virada um pouco curiosa, porque sempre considerei o francês favorito por puro conservadorismo. Já falei aqui no canal, é dinheiro que tá valendo, né? Então, ir no Jones é trocar o certo pelo duvidoso. Gany é o bicho, craque de bola, vende atuações excelentes, peso pesado natural e tá muito acostumado com outros trogloiditas. E o Jones? Pode ser que sim, pode ser que não. Ele é mais velho, mais leve, vai competir com 10, 15 quilos a mais, coisa que nunca fez na vida. Pode se reinventar, trazer punch, quedas fantásticas e a melhor versão da carreira? Claro, por que não? Mas também pode estar mais lento, enferrujado pela inatividade e com defasagem de força. QI de luta, coração e instinto assassino, a gente sabe que ele tem. Mas a envergadura não é mais tão vantajosa, o jogo defensivo precisa ser adaptado pra não engolir mão de peso pesado, isso tudo é mudança. De todo modo, acho que é ponto pacífico que o bot salva vidas pro Jones nessa luta aqui, é a luta agarrada. Porque se o Francis enganou que é faixa azul de wrestling e jiu-jitsu com muita boa vontade, botou pra baixo quatro vezes, raspou e fez o diabo, tudo indica que Jones pode deitar e rolar. Na verdade, pro Ghani, não. Ele não tá nem um pouco preocupado por dois motivos. E o primeiro se resume a poder, força. Em entrevista ao repórter James Lynch, Ghani garantiu que o Francis só o quedou porque é forte demais, um peso pesado massivo, que não é o caso do Jones. Pra mim, isso é uma meia verdade, porque por mais que peso e força importem muito na luta agarrada, o wrestler de elíptico de 84 quilos vai quedar muito melhor do que o gigante Francis. Aí começa a achar que o Ghani entrou no bom e velho modo de negação pra não corrigir o erro e, ao mesmo tempo, não ficar preocupado. Criou uma narrativa. Botou na cabeça algo do tipo, já que não vou enfrentar um gigante como enganou, vou ficar aqui na minha zona de conforto, treinando o kickboxing que eu adoro. E o que reforça essa minha tese é que, na sequência, o repórter americano perguntou se ele trouxe algum wrestler de alto nível pra ajudar nesse campo. Até porque o Jon Jones tá trabalhando com o Henry Cerrudo, campeão olímpico de wrestling estilo livre, que, como treinador, por exemplo, implementou muito bem as quedas no jogo da chinesa Weili Zhang. A resposta do Ghani é absolutamente maravilhosa. Abre aspas. Depois da luta com o Francis, fizemos um grande trabalho na academia nesse sentido. Por isso, estou muito confiante. Fiz uns treinos com o... Pô, esqueci o nome dele. É um wrestler grande. Aí complica, né? O cara pode estar confiante. Mas se eu tivesse apostado nele, deixaria de estar nesse exato momento. Porque logo depois, Ghani começou a falar fluidamente de como é treinar com o marroquino Imad Adar, jovem prodígio do Glory. Ou seja, desse ele lembra o nome. Já acendi a luz amarela por aqui, porque o Jon Jones botou pra baixo o Daniel Cormier. Se focar no setor com a ajuda do Cerrudo, e considerando que ele tem striking pra confundir as coisas, vai ficar difícil do Ghani defender essa queda. Só que quando pensei que só tinha um lado no estilo Rolando Lero, Jones meteu que não tá muito preocupado com a trocação do Ghani, porque já enfrentou strikers superiores, como o Thiago Marreta e o Lioto Machida. E assim, não tô de forma alguma me desfazendo dos brasileiros, que nos seus áudios eram tecnicamente exuberantes. Mas uma coisa é um Jon Jones de 25 anos enfrentar um Lioto bem mais leve e mais curto. Outra é o mesmo Jones de 35 anos, engolindo a patada do Ghani de 115 quilos com alcance compatível. Se ele por algum segundo tá achando que é fisicamente a mesma coisa, tá só se enganando. Aí o amigo apostador fica numa verdadeira corda bamba. Será que o Jones perdeu o juízo e vai entrar pra trocar porque não reconhece o perigo? Ou será que o Ghani cagou pro wrestling a ponto de nem lembrar com quem treinou? Toma mais uma frase dele pro jornal francês Le Sur. Abre aspas. Eu amo grappling, mas infelizmente sou preguiçoso. Essa é a verdade. Só treino quando a luta é anunciada. Tenho muitas oportunidades fora do esporte e não posso dizer não pra essas coisas. Também tenho que ceder tempo à minha família e descansar. Bom, eu que tava achando meio estranho esse favoritismo crescente do Jon Jones, não tô achando mais. Porque se o Ghani tá mesmo nessa pegada aí pra luta mais importante da vida contra um baita wrestler considerado o maior de todos os tempos, eu desanimei por ele. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam dessas declarações do Jon Jones e principalmente do Cyril Ghani, né? O bom menino vai enfrentar um animal diferente, um cara mais rápido, vindo da categoria de baixo, com que aí de luta diferente. Isso preocupa vocês como tá me preocupando? Isso muda o favoritismo pro lado do Jon Jones? Ou vocês discordam? Pra vocês, de repente, o Jon sempre foi o favorito? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixa só clicar na mãozinha positiva aqui embaixo que você já estará ajudando imensamente o sexto round. E não percam também a minha resenha de ontem, que foi sobre Alex Poitain, que segue viajando pelo mundo. Uma hora tá em Dubai, outra hora tá na Alemanha, agora foi pra Tailândia. E não para quieto em nenhum lugar. E o público brasileiro tá desesperado, não sabe se ele tá treinando, se ele tá se dedicando ao campo, pra luta de 8 de abril. E eu falo um pouco sobre essa situação, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.